Olá, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, minhas meninas e meus meninos, donos de casa, que o pessoal reclama muito que eu não falo do homem, né? Tem muito homem dono de casa, ele que lava, que passa, que cozinha, principalmente quem mora sozinho ou tem que cuidar das obrigações para a esposa estar trabalhando, né? Às vezes um chega mais cedo que o outro e tal. Bom, tudo bom. Hoje eu venho mostrar para vocês e ensinar para vocês fazerem um bolo de fubá simples como na minha infância eu aprendi a fazer, tá bom? Então, tem certos ingredientes que você vai estranhar, mas é assim que a gente fazia. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar, três ovos, uma xícara de leite, uma colher de pó royal, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de chá de fubá. Essas xícaras todas que eu disse para vocês, elas são de chá e uma xícara de óleo, tá? Então, eu vou colocar aqui no liquidificador, vocês vão ver, eu vou bater, colocar em uma forma já untada e antes de tudo eu começar a bater aqui no liquidificador, eu coloquei o forno ali para aquecer em 180 graus, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro os ovos, uma xícara de açúcar e vou bater no modo pulsar, tá? Esse é o segredo para que o bolo fique bem macio. Agora eu vou colocar a segunda xícara e vou bater novamente. Não esquecendo que no meu tempo, tudo isso a gente fazia na mão. Agora eu vou colocar aqui o leite, o óleo, e as duas xícaras de farinha de trigo e vou bater novamente. Pessoal, como eu não gosto de enganar ninguém, não está no meu caráter, eu achei pesado, tá? Eu vou colocar aqui mais uma xícara de leite, porque ele não pode pesar. Vou colocar um leite, vou misturar aqui com a colher, olha, está bem pesado, e vou bater novamente. E agora, por último de tudo, eu vou colocar aqui uma colher bem cheia do fermento royal, tá? Ou pó royal. Muitas pessoas falam assim. E eu vou vir aqui, pode ser com a colher mesmo, e você vai estar dando uma misturada aqui para não ficar nenhuma bolinha, e depois você vai fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Bati bem, deu aquela leveza. Agora eu vou dar um pulsar somente, tá? Beleza. Agora eu vou já colocar no tabuleiro untado, e vou levar no forno, e volto para falar para vocês em quantos minutos ficou pronto, e nós vamos deliciarmos juntos. Tá? Aqui, coloquei na forma, agora eu vou levar lá para o forno. Vou virar vocês para lá, para vocês verem. Colocando no forno. E agora eu vou voltar só quando ele estiver pronto, e vou falar para vocês, vou pedir meu marido ali para estar marcando no relógio, quantos minutos que vai ficar prontinho, e nós vamos comer juntos, tá bom? Juntos, pronto o nosso bolo. E, amor, vamos tomar cafezinho, o bolo está pronto. Eba! Vamos que vamos! Olha só, que maravilha! Acabei de lavar minha mão, porque eu sabia que você ia mandar eu lavar a mão. Já estava limpinha, limpinha. Ô, Tânio, mas que tanto que eu lavar minha mão, que tanto que estou lavar minha mão, nesse período agora de quarentena. Já percebeu que a quarentena coincidiu na quaresma, que está bem quarenta dias? Quarenta e quarenta, e vamos ter que enrolar para oitenta anos, não. Olha para você ver que a quaresma na quarentena, mas nessa, nessa, nos quarenta anos do deserto, Deus subiu o povo. Não faltou nada para eles. Nem chinelo do pé estragou. Foi gasto, é, em quarenta anos. E agora o povo está passando. Não tinha farmácia, não tinha supermercado. E agora o povo está passando por essa provação? Não faltou na vida deles. É. E agora se acorreria, teve lugar que houve invasão, saque no supermercado. E quando ele pediu, quando os anjos da morte iam passar, que ele pediu que cada um ficasse, né? Passasse o sangue do cordeiro e não saísse de casa. Ele proveu também. Ninguém tem problema sério. É. Amor, agora eu vou colocar aqui, olha para você ver, amor, que maravilha. Foi que aquele mandioca? Bolo da... Não, da roça. Pessoal, é bom você estar colocando aqui, meu marido não gosta que coloca erva doce. O bolo de fubá tem que ter erva doce, mas meu marido não gosta. Tá? Então, eu vou estar colocando aqui para vocês verem e nós vamos tomar café juntos. Tá bom? Eba! Quantos minutos que gastou para assar, amor? 25 minutos. 25 minutos de relógio. De relógio. Tá bom? Agora, eu vou colocar aqui para vocês verem como que ele ficou fofinho. Agora, eu vou colocar aqui, aqui para cá, para vocês verem que maravilha. Eu vou virar ele aqui. Virar ele aqui como um pudim. Vamos ver. Calda para pudim, só faltou a calda. Porque para mim, pudim sem calda não é bolo. Eee! Eee! Minhas mãos estão limpas, lavadas, então, eu vou virá-lo. Já lavei as mãos. Já lavei as mãos. Agora, eu vou virá-lo. Com cuidado. Porque tá quente ainda. Não. Não. Olha só, gente. Que lindo. Que maravilha que ficou. Agora, nós vamos tomar café. E bolo de que, então? Bolo de fubá. Só fubá, mais nada? É. Bolo de fubá. Bolo de fubá. É que é bolo de fubá da roça, né? Isso. Só as vovós da gente que faziam bolo de fubá. É. Amor, como a gente tá sem espaço, você vai segurar para mim, para eu cortar. Aí eu vou ser o aparador. É. Amor, você estava dizendo que com 75 anos de idade, você nunca... Lavou tanta mão durante o dia. Nossa! Sua mão tá toda... Se for coçar as orelhas, tem que correr e lavar a mão antes. Se for coçar os aris, tem que correr e lavar a mão antes. Eu não vou entender. Gente, é verdade, né? E a noite? E quem coloca a mão no... Coça o olho sem ver? E você, extintivamente, levar a mão na boca, no nariz e... A noite? A noite. No pantalhinho. Não é fácil. Hã? Me responde. Me responde. Pessoal, se vocês gostaram, vai aí nos comentários e deixe o seu comentário. O que você achou do bolo? Faça esse bolo. E outra coisa, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Tá? E não paga nada pra inscrever, gente. Tem gente que pensa em pagar, né? É, não. Não compra nada, né? Você viu a minha sobrinha pensando que pagava? A sobrinha dele mesmo pensou que pagava. Olha, gente. Olha, trazia aqui pertinho pra vocês verem. Fofinho, fofinho. Olha só. Olha só. Olha, gente. Olha a fofura. Olha, olha. Olha a fofura. Olha. Peraí, deixa eu tirar aqui um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha. 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 Pessoal, se vocês gostam de açúcar, coloquem mais açúcar, porque ficou no ponto. Ficou ótimo. Não ficou tosse. Mais açúcar que esse aqui, não. É, mas tem gente que gosta de um açúcar. a todos vocês. Vou brindar com café. E por aqui, nós vamos terminando, né? bolo de fubá no liquidificador. Tudo fácil. É só colocar no liquidificador, mas faça aquele procedimento que eu ensinei. Bolo tem o momento de colocar o quê? Porque se não, não presta. É, comentou. É. E outra coisa, meu marido fez um bolo aqui esses dias, gente. Ela se bacia, ela se bacia, ela se deu chicletes, viu, gente? Amei. Tinha que falar. O bolo ficou dessa altura. Tá aparecendo literalmente que esse chiclete que tem aquela barrinha fininha. Não sei o quê que houve. Eu acho que eu coloquei que foi muito leite nele. Aí ficou que até, despejei, ficou que até aguardo, assim, ó. Aí ele foi cozinhando, 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 e a massa foi acentando, e ele foi cozinhando, a massa. Eu, olha, abri o forno, tem que tava assim, ó. Eu não abri, não. Eu só acendi a luz, tem que tava assim, só fervendo. E ele foi abaixando. Aí quando chegou no final, acabou o líquido. Acabou todo o líquido. Aí ficou aquela massinha lá no fundo, assim. Muxibeto. E eu fui inventar de pôr o quê nele? Gelatina. Gente, vamos despedindo por aqui. E no mais, que Deus abençoa poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Abertura